Oi pessoal, tudo bem? Sou Jalu Garcia e eu estou aqui para fazer uma vídeo aula com vocês sobre a música Raridade do Anderson Freire, uma música bem conhecida aí. Eu estou também com o PG5 da Cássio, piano digital bem legal, eu vou usar o timbre que já vem de fábrica dele, é um piano bem legal, eu acho que vocês vão ter ideia de como que é o timbre dele, tá bom? Essa música ela está em Mi bemol maior, então para quem precisa recordar aí, o tom de Mi bemol, a escala a gente tem Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré e volta no Mi bemol, tá? Então, se você estiver olhando uma hora tocando nas notas pretas, outras nas brancas, quer dizer que eu estou dentro do campo harmônico, tá bom? Nessa música aqui a gente tem a introdução dela, a introdução dela é o piano que manda, ele faz uma frase no começo, junto com a harmonia, e ele começa na Ana Cruz, então assim, você tem dois tempos, que a frase ela toca sozinha e depois entra a harmonia. Então, vamos separar essa parte aí, eu vou fazer a harmonia primeiro, e depois eu coloco a melodia junto com a harmonia para você ter uma noção, beleza? Então a harmonia tem a contagem, já começou a melodia, a harmonia começa aqui no Lá bemol. Então, Lá bemol, Mi bemol com o Sol aqui no baixo, Fá menor, e Mi bemol com a sétima maior, com o Ré aqui na ponta. Voltando no Lá bemol, de novo o Mi bemol com o Sol, e o Fá menor, segura e acaba a introdução, beleza? Vou fazer agora com a melodia para vocês, tá bom? Vamos lá! As notas que eu usei para fazer a melodia foram essas aqui, Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol. E a gente vai descendo, Fá e Mi bemol. Depois pula para Dó, Si bemol, e faz uma jogadinha aqui, que é o Lá, Lá bemol e Sol. Enquanto isso, na mão esquerda, eu tento fazer um arpejo aqui, usando a tríade das harmonias. Então, Lá bemol e as outras que eu vou te mostrar. Então, quando a gente faz a melodia... Depois... Fá menor agora. Então, eu estou fazendo aqui na mão esquerda. Lá bemol, Mi bemol e Dó. A tríade de Lá bemol. Depois, eu faço um Mi bemol invertido, com o baixo aqui em Sol. Então, Sol... Mi bemol... E Si bemol. E depois o Fá. Fá menor. Fá... Dó... E Lá bemol. Então, fica. E a outra parte, vamos voltar para o Lá bemol. Então, aqui é o Dó. O Sol de novo. E a jogadinha que eu falei para vocês, com a base aqui no Fá menor. E segura. Beleza? Aqui no Mi bemol, no começo da música, então eu tenho... Estou fazendo aqui o Mi bemol na mão esquerda oitavado. E na mão direita eu estou fazendo Sol, Si bemol e Mi bemol. Então, estou fazendo também uma jogadinha para dar movimento para a música. Para a música, às vezes, não ficar muito parada. Principalmente porque, se você estiver acompanhando algum cantor, fica cansativo só uma vez o acorde. Então, estou batendo a mão direita aqui. Vou mudar de acorde. Mão esquerda aqui no Ré, oitavado. E a mão direita eu vou fazer o Si bemol invertido. Fá, Si bemol e Ré. Próximo. Dó menor. De novo, oitavado, Dó. E aqui eu estou fazendo Sol, Dó e Mi bemol. Próximo. A mesma inversão que eu tinha feito antes. Fá, Si bemol e Ré. Lá bemol. A trilha de padrão. Oitavado aqui na mão esquerda. E Lá bemol. Dó e Mi bemol. Próximo. Aqui no baixo eu estou fazendo o Sol e aqui na mão direita Mi bemol. A partir do Sol, Si bemol e Mi bemol. Depois, Fá menor. Aqui eu estou fazendo o Fá e aqui eu estou fazendo a relativa maior do Fá menor. Então, aqui eu estou fazendo o Lá bemol, Dó e o Mi bemol. Porque aí ele fica Fá menor com o sétima. E, para resolver, o Si bemol, Sus. Oitavado aqui e aqui. Si bemol. Mi bemol e Fá. E resolve com Ré. E volta para o Mi bemol. E volta para o Mi bemol. Ok? A gente repete isso. São algumas vezes durante a música. Então a gente tem. Começa a música. Não consigo ir além do teu olhar. Logo depois, vem a. A próxima parte é uma ponte para ligar para o refrão. Depois que a gente fez toda aquela sequência. A próxima parte que é o pecado não consegue entender. A partir do Dó menor. Então, oitavado na mão esquerda, Dó. E na mão direita, Sol, Dó e Mi bemol. Ok? Você pode fazer a sua inversão preferida. Mas aqui, estou fazendo a sua inversão aqui. Então a gente faz. Aqui eu tenho o Lá bemol. Aqui eu já não estou fazendo na mão esquerda oitavada. Estou fazendo o Lá bemol e o Mi bemol. Então, tônica e quinta. E aqui, tônica, que é o Lá bemol. Dó. E a quinta, que é o Mi bemol. Então, Dó menor. Lá bemol. Mi bemol. Oitavado na mão esquerda, mão direita. Sol, Si bemol e Mi bemol. E agora, Si bemol. Que é a quinta para voltar no Dó menor de novo. Então, Si bemol. Fá, Si e Ré. E volta no Dó menor. A continuação da ponte, a gente vai ir para o Fá menor. Aqui eu também já mudei, não estou fazendo oitavado. Na mão esquerda, Fá e Dó. E na mão direita, a relativa maior. Lá bemol, Dó e Mi bemol. Depois, Sol. Na mão esquerda, Sol, Si e Mi bemol. Na mão direita, que é o acorde de Mi bemol. Lá bemol. Lá com a quinta. Então, tônica e quinta, que é o Mi bemol. Lá, Dó, Mi. E uma passagemzinha no Dó menor. E para no Lá bemol. Então, vou fazer essa ponte inteira agora, para você ter uma noção de como é que fica, né? Lembrando que a frase começa lá. O pecado, tá bom? Então, vamos lá. E para no Lá bemol. E logo depois, vamos para o refrão. Onde ele fala, você é o espelho. Então, vamos lá. O que é? O refrão, ele é muito parecido com o começo. Não tem muito segredo. Nesse refrão aqui, a gente tem, então. Mi bemol. Si bemol com baixo em Ré. Dó menor. Si bemol de novo. Lá bemol. Mi bemol com baixo em Sol. Fá menor. E si bemol sus resolve. E aí, para voltar no começo da música, ele faz o Fá menor e segura. E segura. Aí fica a seu critério fazer algumas... Você pode fazer algum dedilhado aqui em relação até o campo harmônico. Lembrando que está tocando o acorde Fá menor, para voltar no começo. Ok? Aí depois do Fá menor, a gente tem um outro verso. Mesma harmonia. Tranquilo. E volta para o refrão. Mesma coisa. Só que o que é novo aqui, é que logo depois do refrão, a gente tem um solo. E o solo de guitarra, e a gente faz aqui a harmonia para dar sustentação para a guitarra aí. A gente tem o Fá menor. Então, Fá menor, Fá e Dó. E aqui, Lá bemol, Dó e Mi bemol. Vai para Lá bemol. Lá e Mi. Lá bemol e Mi bemol. Depois, Lá, Dó e Mi, tá? Vamos para o Mi bemol. Aqui, tem uma jogadinha que, enquanto na mão esquerda eu estou oitavando aqui o Mi bemol, na mão direita, o tecladista lá, ele gravou uma mudancinha aqui, ele fez. Na mão direita, um Lá bemol e logo em seguida já mudou para o Mi bemol. Então, ele fez aqui, ó. Tá ok? Então, Lá bemol, Dó, Mi bemol e Lá bemol. Depois, vai para o Mi. Si, Mi e Sol. Si bemol, Mi bemol e Sol. E depois, a gente vem para o Si bemol menor. A diferença no meio de todo o campo harmônico aqui. A gente tem Si bemol, você pode fazer oitavado aqui, tá? E aqui, eu estou fazendo a sétima dele aqui, o Lá bemol, Ré bemol e Fá. Ok? Volta para o Fá menor. Depois do Fá menor, Lá bemol. E o Si bemol, Sus. Resolve. E aí, ele faz a subida de tom. Vamos subir um tom. A gente faz o quê? O Dó, Sus. Para chamar para o próximo tom, que é o Fá. Então, no caso do Dó, Sus, eu vou fazer. Dó, oitavado aqui. Dó, Fá e Sol. E resolvo com o Mi. Aí, cai de novo no refrão. Você é um espelho que reflete o meu Senhor. E vai descendo. Só repassando essa parte aqui, vamos lá. Fá maior, então. Dobrei aqui na mão esquerda o Fá. Então, Dó. Fá e Lá. Dó com o Mi, então. Dó, Mi, aqui na mão esquerda e aqui Dó. Dó. E Sol. Ré menor. Vamos lá. Ré. Aqui eu estou fazendo a relativa maior, que é o Fá. Então, Lá. Dó, Fá. Ré menor. Contando as duas mãos juntas. Dó. Então, maior. Dó. Sol, Dó, Mi. Si bemol. Então, aqui na mão esquerda o Si bemol, oitavado. Aqui, Fá. Si bemol e Ré. Fá com o baixo em Lá. Então, Lá oitavado aqui. Aqui. Como você quiser fazer a abertura, então, Fá. Lá, Dó. Sol menor. Sol na mão esquerda, aqui na mão direita. Fá, Si bemol e Ré. E depois a gente resolve de novo no Sus do Dó. Fá, Si bemol e Ré. A gente resolve de novo no Sus do Dó. E depois a gente resolve de novo no Sus do Dó. Vai de Se bemol. E depois a gente resolve de novo no Sus do Dó. Aí depois, então, você fez o refrão inteiro, foi descendo, Bb, Fá, Lá, Gm, Dó, Sus, em vez de ir pro Fá, você acaba indo pro Bb, Fá, Lá, Gm, aí tem uma pegadinha aqui que é uma nota alterada, a gente faz um Fá sustenido aqui na mão direita, Bb, Ré e E, volta pro Bb, Fá com Lá, Gm, aí o Dó, Sus aqui pra gente resolver, resolveu, e aí termina no Fá maior, ok? Bom pessoal, essa aqui foi a música do Anderson Freire, Raridade, espero que tenham gostado, se curtiu, dá um joinha aí, aqui embaixo do vídeo a gente vai colocar a cifra também, aí fica mais fácil pra tocar junto, tá ok? Podem comentar à vontade, passa pra todo mundo aí, divulga na sua igreja, outras músicas também, por favor, não deixa de mandar sugestão aí, tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!